Qual é o seu nome? Meu nome é Rodrigo. Rodrigo, meu. Maísa, prazer. Prazer. Prazer, meu. Você vem sempre aqui? Ah, vou fazer um lanche rapidão. É, tá trabalhando, tá na correria, né? Correria. Nossa, que delícia. Você já fez, assim, umas loucuras do nada, assim? Sem... Sem... Sem se programar do nada? Que tipo de loucura? Ah, uma loucura. Uma loucura. Eu gostei bastante de você e... Será que eu posso dar uma bitoca? Uma bitoquinha? Não, tem namorado. Só uma bitoquinha. Faz assim, então. Fecha os olhos e faz assim. Só vou dar rapidinho uma bitoquinha. O que essa doida vai fazer, meu? Nossa, que delícia, meu Deus. Olha o que essa doida tá fazendo, meu. Amo. Nossa, mais uma. Deixa eu dar só mais uma bitoquinha. Ah, vai se lascar, meu. Tá tirando por quê? Você achou o quê? Você achou que eu ia te dar um beijo? Ah, você tá se achando demais, né? Nossa, que delícia. Meu Deus, prazer. Meu nome é Maísa. Como você chama? Maicon. Maicon. Tudo bem, Maicon? Tudo bem. Você vem sempre aqui? É, de vez em quando eu venho. Você namora? Não. Eu gostei tanto de você. Bem bonito. Cheio de piercing. Tudo pra frente. Gosto bem com você também. Ai, obrigada. É, você já fez umas loucuras assim do nada, assim, sem se programar? Tipo, deu vontade? Vai e faz. Ah, com certeza que nunca. Já? Opa. Ai, que bom. Será que você, então, posso te... posso dar uma bitoca? Uma bitoquinha? Ah, sim, sim. É, rapidinho. Uma bitoquinha. Eu gosto de fazer essas coisas. Ela pode ser no rosto, se quiser. Então, fecha os olhos. Deixa eu ver. Ai, você tomou meu refrigerante, é isso? Nossa, eu tava morrendo de sede. Eu adoro. Sede o quê? Pede, pô. Você tá me jogando o quê? Você achou o quê? Que eu ia te dar um beijo, uma bitoca? Ah, você tá se achando demais, né? Só mais uma, então. Só mais uma, então. Só mais uma, então. Você vai regular um copo de suco? Nossa, eu, hein? Deus me livre. Ah, então você deixou. Eu não vou pagar nada, não. Você que paga lá, mão de vaca. Oi! Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.